E quem foi que disse que você precisa ser pelo menos top 5, top 3 do UFC ou até a campeão do Bellator para ganhar dinheiro como lutador de MMA? Pois bem, o catarinense Nathan Schutt, de 27 anos, mais conhecido como Russo, ganhou pelo segundo ano consecutivo o Torneio dos Leves da PFL, o terceiro maior evento de MMA dos Estados Unidos e por isso botou a mão numa grana que eu diria que 95% dos lutadores do UFC nunca viram e nunca verão. Os dois últimos anos do Nathan, que representa a American Top Team, foram simplesmente brilhantes, com 9 vitórias e 1 empate e o bônus foram 2 cheques de 1 milhão de dólares. Para quem não acompanha a Professional Fighters League e nunca viu o Nathan lutando, ele é um cara completo, né? Ele foi campeão brasileiro de Muay Thai, ele é faixa preta de Jiu-Jitsu e queda muito bem. Ainda é bem grande para o peso leve, 1,77m de altura e bem forte, não cansa, marcha para frente, extremamente agressivo o tempo inteiro, que ainda tem um queixo de concreto, pouquíssimos buracos no jogo, afinal não existe lutador perfeito e muito difícil de ser batido, ainda mais num evento menor. Mas para conquistar esses dois torneios, ele bateu muita gente dura e importante, como Rashid Magomedov, russo ex-UFC, que ninguém entende como o UFC deixou ele embora, estando 6-1 por lá. Outro russo duríssimo também, o Achmed Aliyev, ex-campeão do Fight Night Global, passou pelos americanos Johnny Casey e Chris Wade, só pedreira. E detalhe, ele não foi o único lutador da PFL a bocanhar dois cheques de 1 milhão de dólares. O americano Lance Palmer, representante da Team Alpha Male, que também conquistou os dois cinturões do peso pena, categoria até 66kg. Eu sei que você tem que descontar o percentual do empresário, da academia, os impostos e tudo mais, mas Natan, ao longo da trajetória, também fez outras bolsas nesse mesmo evento. Então vamos trabalhar aí com 2 milhões de dólares de patrimônio. Estamos falando aí de mais ou menos 8 milhões de reais. Se Natan quisesse voltar para Santa Catarina, não trabalhar mais um dia na sua vida, nem investir um centavo dessa grana, vivendo com um custo de vida mensal de aproximadamente 15 mil reais, que para a realidade brasileira é excelente, Natan estaria garantido pelos próximos 45 anos. Sim, eu entendo que o poder de compra dele vai diminuir ao longo dos anos por causa da inflação e que ele mora nos Estados Unidos, portanto também gasta em dólar, mas o meu ponto é que com 27 anos e trabalhando fora do UFC, Natan, se quiser, pode se aposentar. E se investir essa grana com sabedoria, pode inclusive virar um grande magnato. E vou além, se a gente pegar em toda a história do UFC um grupo de atletas com menos de 27 anos que tenham feito mais de 2 milhões de dólares em bolsa, eu chutaria que esse grupo de pessoas, de homens e mulheres, não chegaria a 20 membros. Se a gente olhar para o peso leve, a categoria mais populosa do UFC hoje, eu diria que com certeza a gente tem 3 multimilionários, McGregor, Habib e Donald Cerrone, o cowboy. Não tenho tanta certeza sobre Tony Ferguson e Anthony Petsch, provavelmente são, mas acho que Dustin Poirier, Justin Gate, Alia Quinta, Kevin Lee ainda não chegaram lá. Então prestem bastante atenção no recado, a grana, muita grana fora do UFC. É claro que é uma grande seleção natural. Você tem dois caras da PFL que fizeram essa quantidade de dinheiro. Não é para todo mundo, mas existe. Tanto que a movimentação no mercado já é bem clara. Rory McDonald, ex-exafiante número 1 do UFC, ex-campeão do Bellator, preferiu não renovar com o Scott Coker e migrar para a PFL. Em 2020, ele vai disputar o torneio dos meio médios de olho nesse mesmo cheque de 1 milhão. E eu escutei há algumas semanas vindo de um camp de um lutador brasileiro bem famoso do UFC. Não vou dizer o nome, porque me pediram sigilo, que ele está doido para o contrato acabar para ele assinar com um desses outros eventos, porque do ponto de vista dele, a concorrência é menor e o pagamento maior. É um bom custo-benefício. E aí vem aquele meu papinho de sempre. Quanto mais competição no meio do MMA, melhor. Monopólio não é bom para ninguém, a não ser quem dirige esse monopólio. Então, tendo um evento muito forte no Japão, outro em Singapura, 3 nos Estados Unidos, mais oportunidade para os lutadores, que vão ganhar mais, mais oportunidade para jornalistas terem mais assuntos para comentar, para vocês fãs assistirem mais eventos, para promotores, para matchmakers, para film makers, para câmera bem, para o cara que fabrica as luvas, o bolo cresce para todo mundo. Parabéns, Funatão, um cara extremamente competente, trabalhador. Quando venceu o primeiro torneio, disse que a melhor parte é que não teria que fazer mais trabalhos por fora, fazer bico e poderia se concentrar 100% na carreira de lutador, que estava mais faminto do que nunca para continuar conquistando e provou isso, conquistando o segundo torneio. Então, ano que vem ele vai ter apenas 28 anos e uma bela margem para crescimento. Fiquem de olho nele e eu acho que hoje ele já poderia sim ser um top 10 do Ultimate. Mas, como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre o rapaz? Se não conhecem, procurem aqui no YouTube os seus highlights, os melhores momentos. Vale a pena. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a mudança de vida de Edson Barbosa, que não é mais peso leve, mudou de categoria. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.